hashtag siga o protocolo para cada tipo de protocolo por exemplo que o protocolo sobre mordida eu tenho um mapa mental protocolo sobre mordida ele pode ser problema vertical ou um bom padrão ou ele é braque ou um bom padrão sendo dentário sendo esquelético e para os casos que elétrico eu vou trabalhar sempre se for criança com ortopedia se não for criança eu trabalho naturalmente fazendo uma biomecânica e se for dentário eu penso numa intrusão tá aqui ó intrusão dos incisivos não é detalhe ou eu penso numa extrusão porque que mesmo dentário gente você tem causas e você tem que determinar qual é a causa mas eu não sei qual é a causa não se preocupe e se eu ensino para você eu não sei enxergar isso não se preocupe eu ensino isso para você de uma maneira simples objetivo para começar eu não use a afrometria são sinais clínicos e mostra aquele cliente emésio brachidólico e se eu tô numa num bom padrão ou se eu tô num paciente basicamente que tem discrepância vertical e eu trabalho sempre assim então esse aqui é um protocolo sobre mordida mas eu poderia mostrar para vocês um protocolo muito aberto olha só onde você pode trabalhar com bait blocks ou parafusos de acordo com a natureza do problema ou você pode simplesmente quando em crescimento tirar o hábito que ela se auto corrige ou não ou você vai trazer mecânica usando ou grades porões educação muscular indicando para fono gente a ortodontia ela continua sendo ortodontia o controle muscular os efeitos deletéricos de hábitos de sucção hipotonia muscular pode ser lado pode ser língua levaria a essas mal oclusões mas logo eu não sei ver quando é dentário quando é esquelético eu ensino isso para você porque se você sabe que é esquelético naturalmente você vai trabalhar com parafuso e combate bloco esse é o protocolo que eu uso de mordida aberto aí então quer dizer Glauber que cem por cento dos casos você trabalha dessa forma sim gente cem por cento dos casos eu trabalho protocolar eu sei exatamente nos grupos que eu dou mentoria pergunta para todos aí ó todos que estão me ouvindo os grupos quando eu olho um caso eu falo gente protocolo de mordida aberta aí vem lá um texto a mais o cara isso cara aquilo e e eu vou embaixo que eu vou fazer um protocolo de mordida aberta e faça exatamente o protocolo de mordida aberta tem certeza tenho tenho certeza absoluta tenho certeza absoluta eu faço isso há muitos anos aliás eu aprendi esse protocolo e fui desenvolvendo ele aperfeiçoando ele desde 1996 quando eu comecei a fazer ortodontia esse tipo estão indo para quase 30 anos eu não sou velho não viu gente eu comecei cedo tá então esse tipo de protocolo é que faz a diferença eu pergunto para você qual energia você quer para tratar os casos porque eu vou dizer um negócio para vocês muito sério eu sou ortodontista eu não vivo para indicar clientes para cirurgia eu vivo para melhorar a vida deles quando um a um buco me manda um paciente é natural que eu faço um preparo junto com ele mas quando o cliente chega para mim com um problema eu sei exatamente se eu vou melhorar ele ou não porque eu tenho protocolos definidos mas grau e caso esquelético eu tenho protocolos definidos acabei de mostrar um caso de nove meses um caso cirúrgico de quase 8 milímetros negativo de classe 3 e mordidas cruzadas paciente com 28 anos de idade que eu não usei nenhuma ferramenta de força pesada então quando você tem esse protocolo isso aqui tá no meu livro está no meu livro quando você tem esse protocolo basicamente essa realidade gente muda olha só até para fazer detalhes eu tenho um protocolo um checklist para você seguir e quando eu pego de fato olha só problemas olha que apinhamento esquisito né eu nunca tinha visto um lateral brigar com o outro tá vendo olha só isso daqui antigamente eu fazia binários botões hoje com duplo slot com pouquíssimo tempo pouquíssimas consultas três quatro consultas eu tenho um caso resolvido mas grau como gente é muito mais fácil dois arcos virar o dente muito mais rápido simples com poucas consultas três quatro quatro consultas resolver problemas como esse resolver problemas que era um grande olha só onde é que tá aquela inclinação descontrolada vocês viram o caso vocês viram este caso que tá com reto inclinação dos incisivos tá com mordida cruzada anterior após o alinhamento nivelamento ele não ficou em flaring ele não ficou porque sistemática de controle de torque sistemática mas você deu torque manual não gente o meu sistema o meu método é automático isso baseado na leitura dos fios entende e isso tudo gera poucas consultas e poucas consultas gera o que uma gestão mais simples e quando eu tenho gestão mais simples eu entro no lado financeiro